bom bora lá então pessoal muito boa tarde a todos vocês vamos que vamos vamos a nossa análise de fechamento hoje dia 30 desculpa 30 ó eu já 20 de fevereiro de 2024 e vamos comentar um pouquinho aí de como se comportou o bovespa vamos passar pelo dólar mercado americano e os ativos que se destacaram positivamente bem como negativamente na data de hoje aqueles que estiveram assistindo pelo youtube não deixe de dar aquele like se inscrever no canal dá um tapa no sininho aí para ser notificado sempre que publicarmos uma nova análise do canal é bom gente bovespa aí na tela a gente tem o mercado hoje trabalhando para um dia de alta né poderia ter sido melhor o dia e se o minério de ferro tivesse ajudado por assim dizer mas vamos tendo aí uma boa performance 0,51 por cento de alta é o que temos no momento mercado que no semanal rompe a máxima da semana passada tá conseguindo fechar aqui acima dessa região dos 129 mil pontos é que é uma região que a gente não fecha já a praticamente uma duas três quatro semanas né estamos conseguindo hoje firmar acima dessa região e fica faltando aqui agora para a gente cravar aí a retomada da movimentação de alta esse o rompimento desse último topo aqui né é claro que um ponto de atenção aqui é em relação a retração do movimento né a gente tem aqui meia 1.8 na casa dos 131.100 mas acredito que se o mercado se desvencilhar desse topo aqui a gente poderia sim retomar a movimentação de alta quem sabe testar o topo e até a progredir aí com o movimento de alta né então sinal positivo para o ibovespa na data de hoje amanheceu até caindo aí mediante a relevância da vale petrobras e tudo mais mas se recuperou muito bem muitos ativos tiveram aí uma boa performance então estamos tendo né um um sinal positivo interessante o que vai ficar ruim aqui né é se amanhã eventualmente o mercado daí já trazer uma barra negativo aí joga uma água no chope por assim dizer né do ponto de vista do gráfico diário a gente não pode falar ainda que nós saímos da consolidação né o gráfico diário em si a gente tem essa consolidação precisa então desse rompimento mas do ponto de vista do gráfico semanal a a expectativa aí é positivo fica ruim se nós perdemos a faixa aqui dos 126 mil pontos beleza ontem eu comentava em relação a linha de tendência dos 60 minutos e inclusive essa linha tá querendo ficar para trás ó e estamos meio que em cima dela né seria legal aqui amanhã o mercado terminar esse movimento movimento de alta em direção aí ao topo dos 130 mil então né e se nós tivermos uma movimentação de alta amanhã quero acreditar que o primeiro ponto de parada aqui do ibovespa então é 130.500 o último topo deixado e aí a passando essa região a gente teria aí o caminho livre beleza e vamos de índice futuro o índice futuro análise é basicamente a mesma né a só que no caso do índice futuro acho que nós não rompemos a linha ficou devendo o rompimento da linha tá então no índice futuro não rompeu bem como a gente não conseguiu romper essa faixa de preços aqui ó do 132.500 mas final do pregão às vezes o mercado dá uma corridinha quem sabe chega lá né então a gente tem aqui pela frente agora resistência do 132.500 depois lá em cima 133.100 regiões né e se o mercado passar eu acho que vem para fechar um gap que tem lá em cima 134.900 tá na queda teria que romper esse último fundo aqui então né para que haja aí agora uma uma queda mais expressiva bem como essa linha de tendência de alto dos 60 minutos que nós temos pela frente agora beleza bom bom o dólar é nós tínhamos aí eu mostrei para vocês ontem eu acho que eu vai ficar melhor no agata pessoal vou analisar o contrato atual que fica mais fácil aqui deu mostrar o desenho então a gente tinha um triângulo descendente mostrei para vocês ontem né comentava que se o mercado perdesse essa estrutura do triângulo nós poderíamos vir para a queda e foi o que de fato aconteceu agora a gente tem aqui né possivelmente o teste do suporte do 920 930 que se perdido meu alvo então é a altura do triângulo para baixo né então completaríamos o alvo da projeção aí do dólar na casa dos 890 lá 900 tá região que que interessaria aí é para nós quem sabe até numa compra dependendo de como chegar lá tá então o dólar ficou mais baixista a partir de hoje pelo menos do ponto de vista do gráfico do gráfico de 60 minutos e também no gráfico de aro né que perdeu aqui uma regiãozinha importante de suporte e agora tem pela frente o próximo próximo ponto de suporte aí na casa dos 920 tá bom e falamos de dólar falamos de índice falamos de bovespa vamos agora dar uma passadinha á lá lá fora deixa eu só ver se eu consigo e é aqui ó ó aqui ó e aí é aqui ó ó igual e aí é aqui ó ó igual e aí é lá fora deixa eu só ver se eu consigo pega é aqui ó igual Beleza, então lá fora hoje, diferente do movimento daqui, nós tivemos um dia de queda para o S&P, vindo para testar uma linha de tendência de alta de curto prazo e um ponto importante aqui de suporte também no curto prazo. Então, se o mercado começar a sustentar essa região, possivelmente nós vamos começar a andar de lado aqui para o S&P. Marcou dois topos, poderia ter dois fundos, já seria o suficiente para mostrar uma lateralização para nós, vamos ver se isso acontece para os próximos dias. Do contrário, a gente ainda tem a tendência de alta clara e franca, até haveria a possibilidade de a gente testar essa LTA de preços aqui numa correçãozinha, mas como eu comentei, e isso vai acontecendo a partir da data de hoje, eu acho que a nossa performance essa semana tende a ser melhor que a do mercado americano. E aí nós vamos ter Nasdaq, então, também corrigindo, chegou aqui numa regiãozinha de suporte, a análise é praticamente a mesma e o Dow Jones também, marcando uma região de topo, perdendo o mínimo, mas pode abrir. O Dow Jones ainda pode corrigir um pouco mais do ponto de vista do gráfico diário, mediante essa consolidação que eu apresentei para vocês. Hoje os juros de 10 anos nos Estados Unidos deu uma trégua, mas vai andando de lado, o rompimento aqui da resistência do gráfico diário, dada pelos últimos quatro dias aqui, pode fazer com que os juros americanos prossiga seu movimento de alta de curto prazo, e aí isso aí pode estragar um pouco o, digamos assim, o bom humor dos mercados americanos, né? Então vamos ver como que os juros americanos vai se comportar aí para os próximos dias. Bitcoin, no caso do Bitcoin, se tentou corrigir, vai tendo uma movimentação de alta, o Bitcoin que está em alta, né pessoal, a gente não tem como contestar a tendência de alta do Bitcoin, estou com um canal de alta aqui, falta um pouquinho para chegar no topo do canal, e aí sim a gente poderia, quem sabe, corrigir um pouco mais. Mas eu segue a tendência de alta para o Bitcoin, inclusive o Ethereum, que vai tendo uma performance nesse momento melhor do que a do Bitcoin, inclusive, tá? Em relação às commodities, atenção aí para o minério de ferro, que perdeu um suporte, tem espaço para mais quedas, né? Eu estou com um alvo aqui para 115 para o minério de ferro, negociado em Dalyan, perdeu o suporte, tem mais quedas pela frente, isso aqui pode pesar aí siderúrgicas e mineradoras, já vimos isso acontecendo hoje. O dólar no mundo, DXY, ainda em tendência de alta, dentro de um canal de alta, mas em cima de uma região de memória de preço. O dólar, se perder esse canal amanhã, quem sabe, pode trazer aí um arrefecimento, quem sabe para vir buscar essa regiãozinha de suporte aqui no curto prazo, o que poderia contribuir aí com aquela análise que a gente fez do nosso dólar ali atrás, para buscar a região dos 900, 890, então teria um pouco mais de queda também para o DXY, beleza? Bom, pessoal, principais movimentações do dia aí, Carrefour, CRFB então, Carrefour que já havia rompido uma linha de tendência de baixa aí, de prazo maior, né? Semanal e diário, e hoje vai querendo confirmar aí um pivôzinho do ponto de vista dos 60 minutos, pode trazer uma movimentação de alta até interessante para o papel. Eu acho que não poderia perder a mínima do hoje, passa a ser um ponto importante, mas perceba que Carrefour está querendo armar até um pivô de alta maior aqui para sair na alta. Região de memória, a próxima região de resistência seria nessa casa dos 13,40, temos suporte aqui para os 10 reais, e esse fundo deixado aí na data de hoje, então os próximos alvos aí do Carrefour seriam 13,30, e aí se passar aí poderíamos virar alvos maiores, né? Eu acho as ações do Carrefour bem erráticas, por um bom tempo andaram de lado, né? Acabaram perdendo fundo, se passar desses 13 reais aí vai voltar aqui para dentro dessa consolidação, até mesmo poderia recuperar lá a casa dos 21,50 futuramente, quem sabe. Tivemos aí a Pets, né? Que o controlador aí comprou boa parte das ações, estava mais interessante, se fechasse na máxima, mas de todo modo rompeu aí um... um pivôzinho de gráfico diário, daria até para pensar em projeções aqui, no curto prazo. região então dos 3,80 atingido hoje, 100% do movimento nos 4,00, e depois 4,40 lá seriam os próximos patamares que eu iria mirar aí para as ações da Pets. Fica ruim o cenário para a Pets se perder este último fundo aqui, tá? E aí tivemos na ponta negativa, destaque para as ações da CES, que romperam uma resistência... rompeu uma resistência em falso, né? Eu acho que agora se a SNA caminha para fazer esse tipo de movimentação aqui, tá? Posso estar errado. Tem uma linhazinha de tendência, se rompida, eu acho que pode vir buscar a casa dos 16 reais, que foi o topo anterior rompido aqui atrás, tá? O Ziminas estava indo melhor aí do setor, e de fato performou melhor, conseguiu ainda fechar no terreno positivo, e vale, né? que acabou cedendo também mediante a queda do minério de ferro, mas melhorou bem aí para o final do dia, tá? Melhorou bem aí para o final do dia. A Vale vai se sustentando em cima de uma linha de tendência de alta. Vamos ver se consegue ganhar força. A partir daqui, daí a gente pode apostar aí, quem sabe, numa movimentação de alta para a Vale, tá? Deixa eu ver se eu deixei de comentar algum ativo. Eu queria saber se vocês têm algum ativo que gostariam de uma análise também. Eu acredito que não. Vou ficando por aqui então, pessoal. Queria desejar a todos aí uma excelente noite de terça-feira. Vejo vocês amanhã. Um abraço a todos. Não deixe de dar aquele like, curtir. Valeu e até mais. Tchau, tchau.